A felicidade pode parecer indestrutível, mas nenhum caminho é fácil, quando buscamos o que mais queremos. Alessandro se apaixonou à primeira vista, mas para se aproximar da mulher amada, entrou num jogo de interesses. Ele vai acreditar no amor, um sentimento que não existe, uma união indesejada. Será possível recuperar o direito de amar. O que a vida me roubou Nas novelas da tarde do SBT